Bom, estou aqui com o meu amigo Marcos Maciel, acabou de ser apresentado agora o elenco do Guaraino de Sobral para 2023. Seja bem-vindo ao Sobralense, boa noite. Boa noite, Ivo, boa noite a todos os internautas do Sobralense. Satisfação estar contigo, meu irmão. Agradecer por vir cobrir esse momento de apresentação dos atletas, comissão técnica, diretoria, e apresentar também nossos jovens atletas da categoria de base, que nós estamos iniciando o projeto, e enfim, nós vamos começar agora a pré-temporada, já estamos iniciando, e a gente espera a gente trabalhando para a gente colocar agora de volta a primeira divisão. Quem compõe a nova diretoria, o Marquinhos? Estou como presidente, temos o Mauro Fusaro, do financeiro, temos o doutor Zé Cláudio, na jurídica, temos o Ilson Ripardo no patrimonial, no social temos o Arthur Avelino, Conrado nas categorias de base, coordenador, diretor da base, temos o Thiago Dias no departamento de marketing, e estamos trabalhando, estamos trabalhando para a gente colocar Guarani mais uma vez na elite do futebol cearense, onde em 2018 tive a felicidade de conduzir o time também, e a gente voltar à elite do futebol cearense. E eu tenho certeza, porque nesse momento é importante para a gente reconquistar os nossos torcedores, e de conquistar e ganhar novos torcedores também. Então é um momento ímpar, é um momento bacana, então quero agradecer de coração mesmo cada um desses profissionais que aceitaram o nosso desafio, o nosso convite para estar vindo aqui para esse desafio, que é botar Guarani de volta à primeira divisão. Sobre o elenco, Marquinhos, fale também para o internauta que está acompanhando agora o Sobralense. Bom, o nosso elenco vai ser bem atlético, um elenco que nós vamos ter jovens atletas da cidade de Sobral, atletas esses que nós confiamos e acreditamos no futuro desses atletas, então, além desses jovens atletas, nós fizemos contratações de 15 atletas profissionais, atletas já renomados, já carimbados no futebol brasileiro, rodados somente na região Nordeste, atletas que conhecem esse tipo de competição. Qual o jogador, Marquinhos, que você avalia que vai despontar aí no campeonato Fares Lopes? Isso, temos vários atletas, bons atletas, o Ronda, atacante Ronda, Lussandro Papel, zagueiro Diogo Batista, enfim, o Matos, volante, Alisson Calcaia, que joga de lateral direito e também de volante. Nosso elenco é um elenco qualificado, tenho certeza que eles vão lutar, vão brigar pelo acesso. Quantos atletas aqui da região, da Zona Norte, de Sobral? Sobral e Zona Norte estão na base de uns 15 a 16 atletas. Então é valorizar nossos atletas da nossa região, oportunizar eles, que eles consigam fazer o melhor e a gente estamos aqui trabalhando para a gente dar o melhor a eles, para eles terem condições de trabalho. Uma boa alimentação, suplementação, medicamento, uma boa dormida e os cuidados pessoal deles. Eu falo cuidado pessoal, orientá-los sempre a ter postura de atleta, a se dedicar como atleta, a ter compromisso no dia a dia. Além de um atleta, também nós estamos formando cidadãos. Qual o maior salário hoje do elenco do Guarani, ou Marquinhos, de atleta? A média salarial é de 3 a 3.500 reais, e atletas de base a gente sempre incentiva com valores simbólicos. Quem patrocina, quem apoia? Nós estamos fechados já com a OVBET, empresa de Fortaleza, de BEX, a OVBET, temos a Sobral Net, Del Rio, Han Life, Boicia, Boifeste, do nosso amigo Mauro, Han Life, Boifeste, Multipedras, e a Prefeitura Municipal de Sobral, que nos apoia, que nos incentiva, o secretário Eugênio Pastelho e o prefeito Ivo Gomes. Marquinhos, eu observei você falando sobre transparência. Fale sobre esse mote, Marquinhos, transparência para o torcedor, para os patrocinadores. Isso. Está aqui com o meu diretor, as pastas, estamos aqui com os torcedores, e apresentamos a eles o nosso prestamento de contas, a nossa gestão, do ano passado até o presente momento, certo? Nós temos notas fiscais, recibos, todos dentro das nossas pastas, para a gente mostrar à imprensa, para a gente mostrar à sociedade sobralense, ao prefeito, aos vereadores, àqueles patrocinadores que colocaram suas apostas no clube sobralense. Então, a transparência é muito importante nesse momento. Se não tiver transparência, as coisas não andam. Então, trouxe o prestamento de contas para a torcida, que a torcida já está olhando, está observando, está analisando, está fiscalizando. E o Guarani tem que ser dessa forma. Vamos trabalhando com a transparência, com a honestidade, que nós vamos longe. Maior patrocínio é da prefeitura, Marquinhos? E quanto é? Isso. Pode dizer? Isso. A prefeitura, ela é um dos maiores incentivadores. O maior apoio é dela. É onde nós temos apoio de todos os lados, podemos dizer. Eles nos cedem a sede, eles nos cedem o estádio, eles não dão a oportunidade de a gente estar fazendo o Guarani, nem estar de pé. Então, agradecer de coração mesmo a prefeitura, o Eugênio, o prefeito, o Ivo Gomes, o chefe de gabinete, o doutor David. Então, todos aqueles que estão, que ajudam o Guarani no dia a dia, nós somos muito gratos a essas pessoas. Nós somos muito gratos aos patrocinadores, aos torcedores, àqueles que vão ao estádio, que compram ingressos. Então, a gratidão é a todos vocês, também da imprensa, que se não fosse a imprensa, o Guarani com certeza também já tinha fechado as portas, porque a imprensa de Sobral é grande e vocês chegam junto. Então, a gratidão mesmo imensa também a vocês da imprensa, que fazem a imprensa de Sobral. Vai encerrar, Marquinhos, quanto tempo de campeonato? E deixem a mensagem para o torcedor do Guarani. A mensagem que eu deixo para os torcedores é que não vai faltar empenho e dedicação. Não prometo título, não prometo acesso, não prometo nada. Prometo trabalho e dedicação no dia a dia para a gente votar o Guarani à primeira divisão. Qual o tempo de campeonato? Competição, em torno de três meses e meio. Valeu, obrigado, Antônio. Um brigadão e um abraço a todos os telespectadores do Sobralense. Obrigado por você estar aí acompanhando o Guarani do Sobral. Estamos aqui com o novo treinador do Guarani do Sobral, o Alexandre Lima. Vai se apresentar para o internauta, para os torcedores que acompanham as nossas redes sociais. Eu gosto mais aqui, Geraldo. Alexandre Lima, seja bem-vindo ao Sobralense. Fale um pouquinho da sua trajetória. Boa noite. Alexandre Lima já tem uma experiência no futebol. Já estão há 14 anos de futebol profissional. Como atleta, foram 15 anos também jogando profissionalmente no nosso futebol nordestino. E algumas equipes fora também. O futebol na Argentina. Quando jogava, joguei lá no base do Náutico. Clube Pernambucano, Clube Cearense, Clube Alagoano. Aí depois a gente parou e foi ser treinador de futebol. E hoje estamos aqui com o convite do presidente Marquinho. Uma responsabilidade muito grande. A gente sabe que o Guarani do Sobral é a equipe de tradição de futebol nordestino e brasileiro. Já trabalhei com alguns atletas que passaram aqui. Foram muito bem também aqui no futebol cearense, na equipe do Guarani. E a gente veio com esse intuito de fazer o melhor dentro da equipe do Guarani e buscar o acesso. Não é fácil, está muito difícil. A gente sabe que as outras equipes têm o mesmo pensamento, mas vamos trabalhar o dia a dia para buscar esse objetivo.